Olá, pessoal! Hoje nós vamos comentar o artigo 4º da Constituição. O artigo 4º traz nada mais nada menos do que todos os princípios da República nas relações internacionais. E não é por acaso que o artigo 4º da Constituição, objeto da nossa análise hoje, é a essência do direito internacional brasileiro. E para nós começarmos com o pé direito a nossa análise dos princípios da República nas relações internacionais, nada mais oportuno de que nós darmos uma rápida olhada no próprio dispositivo artigo 4º da Constituição. Bora lá? Diz o artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Além disso, o parágrafo único diz o seguinte A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Existe algo extremamente importante para nós conversarmos desde já. Esses 10 incisos do artigo 4º da Constituição, que trazem os princípios da República em suas relações internacionais, eles não são, na verdade, invenções nossas. Não são invenções brasileiras que foram colocadas do dia para a noite no texto do artigo 4º da Constituição. Na verdade, se nós formos olhar no detalhe, nós vamos perceber que todos esses princípios, na verdade, eles constituem, eles consistem em práticas mais que costumeiras no direito internacional mundial. Eles são e eles constituem os verdadeiros princípios gerais do direito internacional aqui no Brasil e em boa parte do mundo. E para te mostrar que esses princípios não são invenção exclusiva brasileira, eu trago, das lições de um autor chamado John Rawls, num livro chamado O Direito nos Povos, Os Princípios Gerais, os Tradicionais Critérios de Justiça entre os Povos, que o professor e autor John Rawls traz nesse livro O Direito dos Povos. E esses tradicionais critérios de justiça são os seguintes. Liberdade e independência, observância de tratados e compromissos, igualdade na celebração de acordos, não intervenção, respeito aos direitos humanos e dever de assistência a outros povos. Então a gente percebe que, ainda que com diferentes linguagens, a gênese é a mesma. A gênese do que está no artigo 4º da Constituição é perfeitamente compatível com a gênese dos princípios gerais de direito internacional e os tradicionais critérios de justiça entre os povos, trazidos e arrolados pelo John Rawls no Direito dos Povos. E agora eu te comprovo que esses princípios não são invenções brasileiras, tipicamente brasileiras ou exclusivamente brasileiras. Esses princípios previstos no artigo 4º da Constituição, eles estão em franco diálogo com os propósitos da Organização das Nações Unidas, da ONU. Bora dar uma olhada no artigo 1º da Carta da ONU? No artigo 1º da Carta da Organização das Nações Unidas, nós encontramos os seguintes propósitos. Manter a paz e a segurança internacionais. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Então a gente percebe plena sinergia entre o artigo 4º da Constituição, a Carta da ONU e os princípios gerais de direito internacional. É o que nós podemos chamar de constitucionalismo em rede. Se você presta concurso público, especialmente daqueles que exigem provas discursivas, tome nota a respeito disso. Constitucionalismo em rede significa um certo diálogo entre vários textos constitucionais de vários Estados soberanos. Escolhas políticas soberanas sim, mas todas numa frequência tal que gera harmonia no trato de temas importantes, tais quais esses do artigo 4º da Constituição, que transcendem, evidentemente, as barreiras do Estado-nação brasileiro e as barreiras das soberanias de grande parte do nosso mundo. No total de 10 princípios previstos no artigo 4º, eu selecionei 5 para nós analisarmos de perto cada um deles. Bora lá? Os 5 princípios que eu selecionei para vocês são os seguintes. No que diz respeito à prevalência dos direitos humanos, eu trouxe aqui dois parágrafos escritos pela importância do assunto para que você me acompanhe numa leitura atenta e para que juntos nós compreendamos a amplitude e, acima de tudo, a importância da prevalência dos direitos humanos. Bora lá? A partir da clara opção pela prevalência dos direitos humanos no Senado Internacional, artigo 4º, inciso 2, a Constituição Federal torna o sistema jurídico brasileiro permeável aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. E aqui eu me valho, a partir de agora, das lições da professora Flávia Piovesan. Permitindo afirmar que, a partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas relações com base na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo a existência de limites e condicionamentos a noção de soberania estatal. Já com relação à solução pacífica dos conflitos, eu trago uma lição do professor Luiz de Ferraioli, que diz o seguinte, O direito, de fato, é por sua natureza um instrumento de paz, ou seja, uma técnica para a solução pacífica das controvérsias e para a regulação e limitação do uso da força. Na cultura jurídica moderna, a partir de Hobbes, se justifica como remédio ao belo homunem. A paz é sua essência íntima e a guerra a sua negação. A paz é a essência íntima do direito e a guerra a sua negação. No que diz respeito à cooperação entre os povos, Jeffrey Sachs comenta um momento ocorrido em setembro de 2000, na sede das Nações Unidas em Nova York, quando se realizou a maior reunião de líderes da história. 147 líderes mundiais transmitiram a esperança de que a pobreza extrema, as doenças e a degradação ambiental poderiam ser aliviadas com a riqueza, as novas tecnologias e a consciência mundial com que havíamos chegado no século XXI. Na ocasião, Kofi Annan, secretário-geral da ONU, apresentou um documento chamado Nós, os Povos, o papel das Nações Unidas no século XXI. E desse documento foram extraídas as oito metas de desenvolvimento do milênio. Essas metas são importantíssimas porque elas transcendem as barreiras do Estado-nação e como a República Federativa do Brasil é signatária dos principais pactos da ONU, é importante que nós tenhamos elas em mente até para fins de provas discursivas. Desse documento, então, foram extraídas as oito metas de desenvolvimento do milênio. Erradicar a pobreza e a fome, atingir o ensino primário universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento. O quarto princípio solucionado fala por si mesmo, repúdio incondicional e ilimitado ao terrorismo e ao racismo. E, por fim, o quinto dos princípios que eu separei para você, que é a concessão de asilo político. Nós vamos ter a oportunidade de analisar no detalhe a concessão de asilo político quando nós estivamos estudando, lá no artigo 12 da Constituição, as questões envolvendo nacionalidade e também no artigo 5º da Constituição, as questões envolvendo extradição. Mas, por enquanto, eu quero te dizer o seguinte, a concessão de asilo político é um ato de soberania estatal e abrange apenas e unicamente os crimes políticos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido produtivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve, até a próxima!